MÚSICA MÚSICA Só vem jogando a boia enquanto eu penso em preparar um dos gym Faz tempo que essa vida bandida tá me vendo Então burstando com pato nessa cultura fica mais fácil Seita desde o começo um dialogue de chequeio Só vem jogando a boia enquanto eu penso em preparar um dos gym Euологiei tudo que minha mãe passou E percebi que realmente eu não sou ninguém Se eu fui mais essa porra que um dia salvou Aí eu que decidi que vou morrer por alto E eu tô muito culpado, filho cê é preto O ponto lá fora vai querer te bater Mas cê não é o culpado, vai fazer susbeito Fico com que essa porra só me faça crescer Fico com te contado, chorando essa briga que eu ia fazer Mas eu tava armado, só queria um passo Tô alto do tipo pra poder desfileir Minha vida parecia um grafite de compasso E eles me criticam qualquer coisa que eu faço Prefiro uma gripe do que ter um abraço Tenha-me peito pra ver se eu acho Faz tempo que essa vida bandida pra tá me danindo Um pento com uma peça na cintura fica mais fácil Cê tá desde o começo eu virei e cheguei nisso Só vem jogando a briga enquanto eu penso em preparar um Faz tempo que essa vida bandida pra me danindo Um pento com uma peça na cintura fica mais fácil Se tá desde o começo eu virei e cheguei nisso Só vem jogando a bunda enquanto eu penso em preparar um Um pento com uma peça na cintura fica mais fácil Obrigado.